Ferrari buscando um grande quali em Mônaco, novo teto orçamentário sendo discutido e a situação de Sérgio Pérez de acordo com o próprio Pérez e com o Christian Horner. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com Ferrari. Isso porque o Frederic Fassor falou sobre qual a possibilidade da Ferrari em Mônaco até porque ele já disse anteriormente, conforme citamos aqui em vídeo, que o problema da equipe tem sido qualifying, que no ritmo de corrida eles estavam bem satisfeitos com o que foi apresentado em Imola, então o problema era o quali. Fassor explica que Mônaco é um circuito muito difícil de ultrapassar na atual geração de carros e que a classificação será fundamental, portanto terão que buscar dar aquele passo que ainda falta na temporada para começar na frente de todos, tanto no simulador como nas reuniões com os engenheiros prepararam detalhadamente os detalhes e esperam ser protagonistas. Olha só, ele mais uma vez colocando a Ferrari numa situação aí de favorita. Lembra que eu citei para vocês aqui as entrevistas dele falando que a Ferrari viria pela vitória em Imola? Pois é, agora mais uma vez ele está colocando a Ferrari lá no topo. É errado o Frederic Fassor fazer isso? Não, não é errado, mas é claro que gera expectativa. Ele está na principal equipe da Fórmula 1, gerando expectativas de uma disputa com a dominante Red Bull e com o dominante Max Verstappen. Para dar esse salto no qualifying não é fácil. A Ferrari, assim como todas as equipes, vão ter uma asa diferente para a Mônaco, mas será que eles têm esse ritmo de qualifying? Eu acho que não, não tiveram até agora e provavelmente não vão ter em Mônaco. Se tiver vai ser uma surpresa, lembrando que ele está certo quando diz que na geração atual de carros realmente é muito difícil de ter ultrapassagem em Mônaco e largar é sim fundamental. É como se a corrida de Mônaco fosse no sábado, dificilmente tem alguma coisa muito diferente no domingo, a não ser que chova ou tem um safety car, alguma coisa que vá para fora do padrão. Mas quero saber a sua expectativa para a Ferrari em Mônaco, em breve teremos aqui o nosso vídeo de expectativas da corrida. Vamos agora falar sobre teto orçamentário 2026 em diante, isso porque está sendo discutido o novo pacto de concórdia, como a gente bem sabe, e o teto orçamentário atual que está aí na casa dos 130 milhões de dólares, pode passar para 220 milhões de dólares, é um salto considerável de teto para poder estar utilizando no desenvolvimento. Só que existe uma pegadinha aí na primeira proposta que foi apresentada, que é o seguinte, algumas isenções do pacto atual não estariam mais ativas no próximo pacto, então por exemplo, as equipes teriam também aí nesses 220 milhões que gastar com licença maternidade, com festas de fim de ano, de Natal, etc. Então não está tão simples assim, você vê que tem uns custos a mais aí que entrariam, coisas que hoje são isentas na Fórmula 1. Aí é aquele negócio, né, para extrair cada gota de performance, para você colocar tudo o que você pode no seu desenvolvimento de carro, você vai tirar a festa de final de ano dos caras, você vai evitar contratar a mulher, para não ter, né, com licença maternidade, gasto com licença maternidade, aí você gera uma série de problemas, você já entendeu aonde eu quero chegar, né, você tem uma série de problemas que chegam com isso tudo. Pelo que está sendo dito na matéria que você confere aí na descrição, ao estar pagando licença maternidade, festas, etc., você reduziria aí dos 220 milhões para já cerca de 215 milhões, o que você realmente vai estar colocando ali em pagamento de salários da equipe, desenvolvimento de carro, etc., ou seja, 5 milhões só para essa brincadeira aí. É uma quantidade razoável, com 5 milhões você consegue fazer uma asa dianteira nova, você consegue fazer uma asa traseira nova, não vou dizer que necessariamente é o que muda o rumo de um campeonato, mas dá sim para você atualizar o seu carro, trazer alguma coisa diferente, ou investir em pesquisa, enfim, alguma coisa que vá te trazer benefício. Então vamos ver. O teto orçamentário, como vocês bem sabem, me agrada, eu sou um apoiador do teto, acho que ele tem um impacto positivo na saúde do esporte, porque as pessoas esquecem que a Fórmula 1 é um esporte, e como esporte você precisa priorizar a sustentabilidade desse esporte financeiramente falando, é como no futebol, por exemplo, onde qualquer bagra hoje em dia vale 300 milhões, então é necessário para um esporte que gera muito prejuízo você ter medidas para que ele passe a dar lucro. E tem dado certo. Desde a implementação do teto orçamentário, as marcas têm tido lucros, seja aquela que é só uma equipe de Fórmula 1, seja aquela que é muito maior do que a Fórmula 1. Então, antes não, até mesmo o campeão mundial muitas vezes acabava com prejuízos ou lucros ínfimos. Então eu vejo com bons olhos, você mantém o esporte sustentável, você não corre o risco de ter aquelas equipes ali que nem 2010, que os caras entraram na Fórmula 1, mas depois não conseguiram se sustentar, então eu vejo com bons olhos, mas precisa ter aí um mínimo de bom senso. Hoje as equipes conseguem andar no limite do teto orçamentário, porque estão fechando patrocínios enormes. Se você começar a afrouxar demais o teto orçamentário, aí não vai ter por que ter teto, porque as grandes vão continuar metendo muito mais dinheiro do que as pequenas. Então vamos ver. Como esporte, eu acho que não pode flexionar demais, só que aí você tem problemas de inflação, custos, etc., que naturalmente acabam sendo maiores, então eu já esperava que não ficasse na casa dos 130. Mas qual a sua opinião, a sua visão sobre isso aí nos comentários? Vamos falar agora sobre Sérgio Pérez, que tem sido bastante criticado pelo público em geral, e o Christian Horner saiu em defesa dele, como sempre tem feito. Christian Horner disse que o tcheco chegaria ali em P7, de acordo com as simulações, se não tivesse safety car ou algo realmente muito fora do comum. E eu concordo com o Christian Horner, que não dava para esperar muita coisa assim, pelo simples fato de ser uma pista difícil de ultrapassar e também pelo fato daquilo que eu tenho falado a vocês há muito tempo, de que o tcheco já está sendo batido por McLaren e Ferrari com certa constância, é um piloto que fica sempre com esses caras ali no calcanhar e se eles melhorassem um pouquinho, começariam a passar o Pérez. Então o que está acontecendo é isso, o tcheco está ficando atrás de Ferrari, de McLaren, muitas vezes de Mercedes, a performance dele não ajuda muito. Então agora, para o Campeonato de Construtores, como tenho dito também, quase a exaustão aqui no canal, fica uma situação complicada para a Red Bull, porque o tcheco não entrega, né? Ele fica a 3, 4 décimos do Verstappen, só que dentro desse gap você tem as rivais ali, McLaren e Ferrari. Horner fala que o tcheco começou o ano muito bem, teve um grande começo de ano, o que eu particularmente discordo, acho que não foi grande começo, ele estava sempre ali no limite do bom e inaceitável para o carro que ele tem e diz que em termos de negociação, o tcheco sempre foi muito direto para negociar, então não espera que isso seja um problema em termos de conversas. Já o próprio tcheco fala da situação dele, ele diz que existem motivos pelos quais a Red Bull não trabalha para todo mundo e que ser o companheiro de Verstappen é complicado, é spice, né? Aqui seria, vamos colocar como complicado mesmo, mas não é algo simples. E ele diz que tem certeza que até conseguiria se sair melhor se o companheiro de equipe dele fosse outro, mas Verstappen é o melhor piloto, é completo, comete poucos erros, então você precisa sempre estar no limite e no final de semana perfeito para poder batê-lo. E ainda diz que quando você começa a perder para o Verstappen fim de semana após fim de semana, isso se torna um ciclo vicioso e que você precisa dar um reset mental, precisa se manter forte, porque para você estar na Red Bull você tem que ser forte mentalmente e nisso eu não duvido realmente, o piloto precisa estar com mental em dia para aguentar tomar porrada todo final de semana porque gênios são assim, gênios tendem a bater em bons pilotos, o tcheco não é ruim, eu acho que o pessoal exagera quando fala que ele é péssimo, horroroso e não sei o que, acho que não é isso, ele é um piloto bom, na verdade eu diria até muito bom, só que quando você enfrenta um gênio, aí é complicado, é tipo Bottas com Hamilton, como já também citei outras vezes, ou um Weber com o Vettel, enfim, esse tipo de coisa acontece mesmo. Quero saber a sua opinião sobre essa situação aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, lembrando a vocês, paddock.br, cupom RessacF1 aí na descrição, Instant Gaming para jogos e gift cards, inclusive o F1 Manager 24 e também links da Amazon, além do iBest. Um grande abraço, valeu e falou!